Bom, e amanhã, 19 de outubro, é feriado. Nós vamos trazer informações detalhadas a respeito de como você pode se programar nesse dia 19 de outubro. O Bartolomeu Almeida está ao vivo e traz detalhes aqui no nosso Jornal do Piauí. Bartolomeu. Ok, João Elson, mais uma vez uma boa tarde para você. Amanhã é feriado, dia em que o piauiense comemora 202 anos do nosso querido Piauí. Mas é feriado, João Elson. Mas, no entanto, o comércio vai funcionar normalmente. Nós estamos falando, inclusive, do centro de Teresina, do centro comercial de Teresina. O telespectador acompanha as imagens do nosso negrafista Robert Melo, mostrando, inclusive, uma movimentação, viu? Uma movimentação boa aqui nessa véspera de feriado, aqui no centro da capital. Nós estamos ao lado do Leonardo Viana. O Leonardo Viana é vice-presidente do Sindicato dos Logistas, que vai falar como é que vai ser o funcionamento amanhã, viu? Uma grande oportunidade para você que quiser, então, fazer suas compras, inclusive, já antecipando as compras de final de ano. Vem aí também a Black Friday. O Leonardo vai levar mais informações. Leonardo, inicialmente, sobre o funcionamento do comércio amanhã. Já há uma deliberação de vocês para que esse funcionamento ocorra dentro da normalidade. Eu gostaria que você reforçasse, então, para o pessoal que nos acompanha. Boa tarde. Bem, boa tarde a toda a TV Cidade Verde. Hoje, o comércio vai ser aberto amanhã. Parabéns, Piauí, mas o comércio não pode parar. Então, amanhã, o centro e os baixos terão uma carga horária de seis horas corridas e o shopping seus horários normais. Amanhã, sábado, as lojas abertas, com muitas promoções. Como você já falou, passamos agora de um dia das crianças, que foi positivo nas vendas, e agora só se fala em venda. É Black Friday, é Natal e as empresas estão me contratando. Então, é um período agora que as empresas não podem se dar o luxo de estar fechando por causa de um feriado. Então, só para o pessoal tomar ciência direitinho, João, vamos colocar aí no vídeo uma cartela com as informações a respeito do funcionamento amanhã do comércio. Olha aí. O supermercado vai funcionar das seis da manhã até as vinte e duas horas. O shopping, por exemplo, as lojas de varejo das catorze às vinte horas. Praça de alimentação e parque infantil das dez às vinte e duas horas. Temos ainda as lotéricas funcionando das doze até às dezoito horas. Cinema das treze às vinte e duas e trinta. Cafeterias das dez às vinte e duas horas. E o funcionamento do comércio vai funcionar normalmente. E claro que amanhã não teremos expediente bancário. No sábado, normalmente, não tem expediente bancário. Mas o pessoal pode se utilizar, então, dos caixas eletrônicos. Vamos retornar aqui com o Leonardo Viana já para sabermos da expectativa. Vem aí o mês de novembro, o mês da Black Friday e também a expectativa já para o final do ano. Como é que o comércio está se preparando, Leonardo? Sim, já iniciamos agora o trimestre mais importante do ano. Começando com o dia das crianças, que foi positiva. As outras datas do ano também foram positivas em vendas. Então, temos uma expectativa positiva de que, nesse final do ano, as empresas já começaram a contratar e que aconteçam muitas vendas. O Sindy Loja gosta sempre de reforçar uma campanha, uma bandeira. A compra do nosso comércio local. Se você quer ver a nossa cidade crescer mais ainda, gerando emprego e renda, vamos comprar nas nossas lojas, do nosso centro, do nosso bairro, no nosso shopping, para poder as empresas estarem crescendo, gerando emprego e renda. E o Estado também arrecadando para poder ver esse Piauí crescer e desenvolver mais ainda. A Black Friday já chega quase que conjuntamente com as promoções no final do ano. Tem alguma diferença, assim, da Black Friday para as promoções de Natal e também virada do ano ou não? Não, o que acontece agora, Black Friday sim. As empresas já começaram, depois das crianças agora, já começaram com suas promoções de Black Friday. Já vimos as empresas já lançando de campanha, de facilidade de pagamento. E é um momento muito positivo, porque as pessoas vão aproveitar agora para comprar mais barato, mas também depois, no Natal, em dezembro, também comprar novamente. Muito obrigado ao Leonardo Viana, vice-presidente do Sindy Loja. Portanto, amanhã, João Elson, o comércio funcionando normalmente. Volto com você.